Então, bem-vindos aqui, estamos no terceiro dia da Vigília Floresta Faz a Diferença. Hoje nós temos uma programação intensa. Agora comigo está o Raul Cruz Lima, que é publicitário e desenvolvedor da campanha, o João Ramírez, que é estrategista digital, e o Percival Caro Freso, que tem a consultoria Setor 2,5, que faz exatamente a ponte entre as causas ambientais e o setor privado. Eu queria saber de vocês o seguinte, gente, na época da votação na Câmara dos Deputados, ali em maio, o tema do novo Código Florestal estava na boca de todo mundo e agora, quando chegou a votação do Senado, que é o momento final, parece que ele sumiu. Por que isso acontece, Raul? Bom, deixa eu... vamos botar isso num contexto. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui fazendo essa... vou chamar isso de jornalismo cidadão, porque os meios de comunicação em geral não se interessam por isso. Ele se pega, tenta... hoje nós estamos... tem o Código Florestal sendo trabalhado, passou pela Câmara, agora está no Senado. E que cobertura que a imprensa, a grande imprensa veio para isso? Quase nada. Para nós, que sabemos a importância, sabemos que essa lei significa você escolher o tipo de Brasil que você quer para você, para os seus filhos, para os seus netos, quer dizer, isso vai mostrar o tipo de país que nós queremos ser. E a gente não vê isso na grande mídia. Então, você começa a ter que fazer uma mídia como essa, que é uma mídia cidadã, que é uma coisa feita por um grupo de pessoas que estão engajadas nisso, para poder contar, para poder fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque a grande mídia não faz isso. Você olha o que aconteceu, por exemplo, teve uma reunião ontem no Senado, teve votação. Eu passei por todos os jornais, as notas pequenas, falando sobre, às vezes falando, o título da matéria era, liberaram obras para a Copa, não sei o quê, quer dizer, o assunto, a importância desse assunto, tem sido tratada de um jeito decente. Nem as mídias chamadas públicas, quer dizer, você pega a TV pública, a TV cultura, a TV Brasil, que deviam se interessar, que você vai fora do Brasil, você tem empresas que fazem o que a gente chama de comunicação pública, coisa que interessa para o público. Tem TVs especializadas nisso, tem jornais especializados nisso, no Brasil não. TV pública aqui não tem esse conceito, não tem esse enfoque. Raul, você não acha? Então, a gente tem que fazer um grupo de pessoas se juntar, fazer uma TV como essa, que está há alguns dias no ar, para poder chamar a atenção para as pessoas. Nós estamos cumprindo um papel que a comunicação, a grande mídia não está cumprindo. É, e não só é pouca a cobertura que a grande mídia dá, mas quando ela acontece, invariavelmente, é pela ótica política. E se esquece de informar o cidadão o conteúdo desse projeto de lei que reforma, para pior, perversamente, um código que vai afetar a vida de todos nós. Então, a grande mídia não só não investe tempo, espaço, centimetragem, para informar de fato, mas principalmente não investe tudo isso para informar o conteúdo desse projeto e os impactos que isso tem na vida da gente. A grande mídia talvez também não coloque a questão em debate, como você falou, é muito mais um contexto de quem votou a favor ou contra, do que realmente explicar o que está sendo discutido? Você acha que tem também esse viés? Eu não sei, eu achei, se olhar, a grande mídia que é a audiência, né? Você olha o que está acontecendo hoje. Então, você tem, por exemplo, o assunto de corrupção, que está em toda a mídia, porque é um assunto que está levando. É um assunto fácil de você falar e é legal fazer denúncia, mostrar aos caras lá o caso de corrupção, o outro caso. Isso aqui é um assunto mais técnico, mais complicado. Quer dizer, discutir sustentabilidade de uma forma intensa realmente, explicar para as pessoas o que é, o que essa lei realmente envolve, é uma coisa que você não dá para fazer em 30 segundos. Você tem que botar espaço para fazer isso. Você tem que ter foco, você botar isso como uma prioridade. Isso não é interesse da grande mídia, eu acho que é por aí. Então, falar de corrupção, tudo bem. Os neguinhos botaram lá um monte de vassourinha na praia, deu em todos os jornais uma foto grande, porque é bonita, fotogênese. Agora, falar de sustentabilidade, precisa entender mais o assunto, precisa aprofundar muito detalhe, que esse pessoal talvez nem saiba direito. Eu acredito, por exemplo, a Câmara. A Câmara, quando esse projeto passou na Câmara, fizeram um projeto ruim, que a gente considera ruim, que é um atraso, uma volta para trás. Quer dizer, a gente quer um projeto bom para o Brasil pular para frente, pular para o futuro e começar a ser um país que dê importância para a sustentabilidade. O projeto deles é voltar para trás, é voltar, reforçar essa coisa violenta de acabar com florestas, etc., etc. O Brasil, todo mundo que leva vantagem, etc., está voltando para isso. Aí, isso foi na Câmara. 80% dos deputados votaram a favor desse projeto ruim. Acredito que 90% deles nem sabiam direito que estavam votando. Quer dizer, a gente não tem tempo na mídia para discutir o assunto, nem para informar as pessoas que vão votar e vão decidir pela gente. No Senado está um pouco mais aberto para discussão. Levaram lá ex-ministros do meio ambiente, levaram cientistas, levaram juristas. Quer dizer, criaram pelo menos um pouco de discussão, que não apareceu na mídia, mas quem quis se informar ia lá, TV Senado da Vida, ia assistir um pouquinho disso. Na Câmara não foi feito nada. Foi feito assim, de uma hora para outra botaram lá e os caras votaram. A maioria deles nem sabia que estava votando. Aí deu 80% a 20%. Quando, segundo pesquisa da Itafolha, 80% da população era contra isso aí. Então, tem uma falta de sintonia. 80% de deputados votando a favor de uma coisa, e as pessoas que votaram neles, exatamente contrário. 80% é contra. E acho que tem uma distância grande entre o que a população vê e como a população se informa, e o que acontece efetivamente na política em Brasília. Parece que algumas coisas estão acontecendo em Brasília e as pessoas falam, olha, é lá em Brasília esse assunto, esse assunto está longe da gente. Ele está sendo... Não é política, não é política. Política a gente não quer se envolver, política... E quando você não tem as pessoas boas se envolvendo com política, você acaba tendo essa distância tão grande entre a população em geral e os políticos que ficam em Brasília. Acho que a gente está vendo um momento muito claro. Quer dizer, além da própria posição do código ser uma posição antiga, a maneira ainda da gente se informar é antiga, né? Então, a gente fica... Ou as pessoas vão até a mídia, ou a mídia não chega a elas. Então, falando de estratégia digital, João, o que dá para fazer? A gente fala muito de transmídia, está na TV, está na internet, está na leitura. Como é que a gente pode fazer que não só a pessoa que está interessada nesse assunto tenha que procurar? Como a gente faz para esse assunto chegar nas pessoas? Então, isso aqui... Deixa eu levantar a bola para você. É o seguinte, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque a grande mídia não cobre, então a gente tem que criar mídia própria. Por que você consegue criar mídia própria? Porque tem um avanço tecnológico que nos permite. Quer dizer, hoje é mais barato, muito mais barato, você fazer uma imagem e botar no ar na internet. Antigamente, sem internet, você não tinha nem onde botar, agora sem internet para botar. O João, por exemplo, arrumou umas mochilas, que quem está acompanhando aqui, de vez em quando, vê um cara ao vivo de Brasília, ao vivo, não sei o que lá. É uma mochilinha desse tamanho, com equipamento, que junta vários chips, o João pode até explicar isso aí, que é uma coisa barata, que a pessoa bota uma imagem no ar, na internet, ao vivo, de qualquer lugar do Brasil. Então, a tecnologia está ajudando isso. E aí, caras como o João, que é outra geração, que é uma outra geração. Não tão longe assim. É que sabem direito como fazer essas coisas, como trabalhar essas coisas. E eu acho que o pessoal todo que trabalha com o ambientalismo, ou qualquer outra causa, vai ter que cada vez mais aprender a trabalhar com isso. Porque é a mídia que a gente tem. Então, por exemplo, isso aqui, que foi feito agora, por três dias, vai ter que ser feito com mais frequência. Ou, se for possível, o tempo todo. O trabalho que o João está fazendo na internet, que está sendo feito para esse evento, tem que ser uma coisa constante para trabalhar o tempo inteiro. Quer dizer, eu acho que vai passar por aí a profissionalização do pessoal que trabalha com ambientalismo, essas coisas, se profissionalizar também na área de comunicação. Eles se profissionalizaram na área técnica, agora tem que ir para a área de comunicação. Como rola essa profissionalização? Como rola a comunicação? Eu acho que tem a complementar um pouco essa levantada de bola do Raul. Além da questão tecnológica, que é um fato, a gente, de fato, hoje tem recurso técnico para poder viabilizar algo como isso aqui, uma transmissão ao vivo, onde várias pessoas entram de vários lugares, onde a gente consegue ter vários estúdios para poder conversar. E é onde, tecnicamente, você consegue fazer a transmissão. O que as redes trouxeram para a gente, e acho que essa é a novidade do jornalismo cidadão, ou mesmo do cidadão poder participar, é que as redes sociais permitem que as pessoas compartilhem isso muito rapidamente. Então, um assunto que na mídia clássica, televisão ou rádio, é completamente unidirecional, você está vendo a televisão, recebendo uma mensagem, e naquele momento você não consegue compartilhar muito com as pessoas, na internet isso se dissemina muito rápido. E a internet permite que as pessoas dialoguem sobre esse tema. Se as pessoas querem falar com a gente aqui agora, elas mandam uma mensagem no Twitter com a hashtag. Qual é o Twitter e qualquer hashtag? Vamos lá de novo. A gente está dentro de uma página de web, né? Eu estou brincando com o pessoal aqui, que a gente está transmitindo dentro do site do Floresta. Então, neste momento, aqui em volta da gente, a gente tem um Twitter aqui do lado, de uma das laterais, onde se você twittar com a hashtag Floresta Faz a Diferenca, essa hashtag aparece automaticamente aqui do lado. Então, eu também tenho chamado que isso é a TV 2.0. Antigamente, você assistia televisão ali passivamente, e você não tinha como participar da televisão. Você comprava uma embalagem de um produto, escrevia uma carta, pinha no correio, dali a três meses ele era sorteado, né? E quando você dizia televisão, você achava um negócio legal, você comentava com a família. Olha que legal isso aí, agora se comenta com o mundo, né? Então, por isso, você manda aí a sua pergunta aqui para os três, se quiser mandar a sua participação, o seu comentário, que a gente está aguardando, vai colocar daqui a pouco também o que vocês estão falando em discussão aqui. Não, e acontece uma coisa, Renata, que é fantástica na internet. Quando eles twittarem com a hashtag, eu não sei se eles sabem isso ou conseguem perceber isso, mas isso, além de aparecer aqui na nossa janela, em volta da gente, toda a rede que está seguindo aquela pessoa, está vendo essa hashtag e fica curiosa em relação ao assunto. É assim que o assunto se dissemina, porque o grande desafio dessa campanha, o grande desafio de falar de política, é como é que você faz para sair do nicho, como é que você faz para sair das poucas pessoas que já estão interessadas pelo tema. Eu acho que você pode contar um pouco para a gente, né? Principal, porque, pelo que eu entendi, até a Setor 2,5 nasceu por uma distância entre as causas e as pessoas até que queriam se associar a elas, não é isso? Médio. Médio. Mas, antes de falar disso, eu queria fazer um comentário que sempre me ocorre. Eu lido com as questões socioambientais e os temas há 21 anos, desde quando não era moda. E uma coisa que eu venho sentindo, também sou da geração do Raul, que eu venho sentindo, se por um lado há uma grande virtude nesses meios interativos, real time, de se informar as pessoas, de compartilhar a informação, acho que a gente vai precisar encontrar alguma maneira de que essa participação que acontece numa dimensão virtual não iniba ou substitua uma participação efetiva. Desculpa, né? Eu vejo, eu tenho um monte de filho e cinco deles, quatro deles já são adolescentes, jovens, adultos, pelos critérios de etários, né? E todos eles estão engajados no processo. Como? Nos seus quartos, mandando mensagens. Nenhum deles foi para a Vina Paulista. Eu já fiz minha parte. Então, a gente precisa encontrar alguma maneira, que eu não tenho ideia qual seja, que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que usar os meios virtuais, as redes sociais, isso não substitui uma participação, um engajamento físico, presencial, efetivo e de fato. Até o momento em que a humanidade passa a ter uma existência apenas virtual, aí será suficiente. Mas, por enquanto, a gente tem que conviver com uma existência física, presencial, participativa, em carne e osso. Então, é isso que a gente precisa discutir um pouco, encontrar caminho, não necessariamente só para esse nosso projeto, do Código Florestal, mas eu, como profissional que milita em comunicação para as causas socioambientais, eu me preocupo em substituir. Cadê os caras pintadas em milhares de centenas? Estão todos atrás das suas telinhas. Até o momento que chega, o que a gente viu a chamada primavera árabe lá, essa, de uma hora para outra, todo mundo saiu para a rua, fizeram um descontentamento acumulado, acumulado, e a gente estourou. Eu acho que as coisas seguem um amadurecimento, até uma hora que a pessoa não se contenta mais em ficar cada um na sua casa e combina pela internet, vamos para a rua fazer barulho. Quando você tem...